A minha próxima convidada já colaborou com os principais nomes da música e agora afirma-se em nome próprio. É dona de uma voz singular, como já puderam escutar bem há pouco. Receba-me com um enorme aplauso, a maravilhosa Alice. Bem-vinda, bem-vinda Alice. Muito obrigada, muito obrigada. Tens uma voz incrível. Há muito fado na tua voz. Sim, sim. E há uma grande mistura, há uma grande diversidade vocal. Isso tem que ver com as tuas referências musicais também? Completamente. O que é que tu escutavas desde sempre? Fado? Também. Não tanto fado quando era mais nova. Certo. Mas depois, quando comecei a entrar na fase adolescente, comecei a ouvir mais, descobri a Amália Rodrigues, que eu nunca tinha experienciado, a maior voz de Portugal, não é? Sim, um vozeirão incrível. Foi uma coisa incrível. E depois, música africana, não é? Que é aquilo que eu sou também, não é? A ginga e tudo mais. E a tua formação musical com o Dale Chapéu, a quem tu chamas de mestre, ajudou-te também a utilizar a tua voz nestes diferentes registros? Completamente. Ajudou, sim, senhor. És a verdadeira intérprete, ou seja, consegues interpretar qualquer registro musical que te coloque à frente? De certa forma, gosto-me de considerar eclética, mas é desafiante, não é? Não posso dizer que sei cantar todos os géneros musicais. A música erudita, se calhar, não te sentes tão confortável por falta de prática. Se calhar, não, sim. Mas não por falta de competência vocal. Já demonstraste ter uma belíssima voz. É fácil perceber que essa competência vocal que tens te pode levar onde tu quiseres. Perceber apenas que basta começares a trilhar o caminho, percebeste isso já, ou ainda estás naquela fase de descobrir até onde é que tu vais do ponto de vista vocal. É uma descoberta incessante, não é? Sim. Nunca tem um fim. Mas estás satisfeita? Sentes-te satisfeita? Sim, posso dizer que sim. Ou continuas ainda em busca de... Claro, estou satisfeita. É sempre importante estarmos satisfeitos, mas sempre procurarmos melhorar e o melhor. E aí a disciplina militar ajuda. Tu és militar. Essa disciplina militar, esse rigor, essas regras, a lógica, o racional, ajuda também a dar cada passo de forma mais segura? Ajuda, sim senhora. Sem dúvida. O exército foi muito importante na minha vida. Também para a música? Sim, sim, na música. Porque eu lá era vocalista da Orquestra Ligeira do Exército e ajudou bastante a minha vida pessoal e profissional, sim, sem dúvida. E levas sempre essa aprendizagem? Para sempre. Para pisar um palco, ajuda-te a esse lado destemido que o militar tem que ter. Vais buscar aí também essa energia? Vou sim senhora, vou sim senhora. É esse rigor. E depois a Orquestra do Exército é uma orquestra muito competente, uma belíssima orquestra, que é feita com rigor e com disciplina. Para criar músicas, é preciso também ter um trabalho sistematizado, rigoroso? Ou é a inspiração que surge num momento e é ali que escreves? No meu caso, é mais a inspiração do momento e daquilo que eu estou a passar na minha vida. Sem dúvida. E é preciso estar triste para escrever? Ultimamente tem sido, sim. Sei quem é o pior, rapariga. Pronto. Mas faz parte da vida. Mas faz parte da vida. Mas sou alegre, atenção. Mas é preciso às vezes estar um bocadinho mais triste para poder conforto de forma mais profunda. Tu que trabalhaste ao lado de grandes artistas como o Rui Veloso, o Pedro Brunhosa, Rita Guerra, o Dom Kikas, os Irmãos Verdades, Sonecas Prazeres, Karina Gomes. É verdade. A lista é enorme. Trabalhaste ao lado de todos eles. Foi sempre possível aprender alguma coisa com estes grandes nomes? Foi sim senhora. Cada um de forma diferente e cada qual tem o seu cunho e dá sempre para aprender o que fazer e o que não fazer também. Que ensinamento tiras tu de um deles assim que te marque mais? Humildade. Manter a nossa humildade para podermos aprender e continuarmos a lutar todos os dias enquanto artistas, enquanto pessoa. Mas, sobretudo, continuarmos essa... Esses pés no chão, não é? Enquanto se vai subindo também no teu percurso profissional. Aliás, eu até recordo uma mãe do bossa IC, Ana Firmino. Foi a primeira pessoa que falou comigo diretamente sobre esse assunto e ela disse-me Filha, mantém os pés assentos na terra. Podes chegar onde tu quiseres, mas mantém sempre os pés assentos na terra e aquilo leve comigo até hoje. Até porque para caminhar é preciso termos os pés no chão. Completamente, completamente. Se não conseguimos caminhar não conseguimos ir a lado nenhum. Alito, vou chamar a próxima convidada. Também ela tem bem os pés no chão e tem um percurso também extraordinário. Ela esta noite apresentou o seu single mais recente. Este hoje é um programa cheio de novidades. Connosco, Musa! Bem-vinda, bem-vinda Musa aqui ao Conversas ao Sul. Também tu a trazeres novidades esta noite com um single de estreia. neste percurso que falámos e aqui a Alice a destacar esta importância da humildade, de manter os pés no chão. Sentes também isso? É fundamental para o teu percurso musical? Claro, acho que manter a humildade, os pés no chão, é aquilo que nos vais fazer subir, na verdade. Acho que termos esse pé firme, esse pé no chão e sabemos de onde é o nosso lugar. Mesmo sendo uma musa? Mesmo sendo uma musa? Por dentro, acho que vou ser sempre uma rapariga muito amorosa e quero manter isso, quero continuar a ser uma boa pessoa e manter a minha identidade sempre. Mas não há uma facilidade? Por exemplo, quando o teu single de estreia, este que você quiser, é feito com o T-Rex, que é um dos nomes maiores da música em língua portuguesa neste momento, quando se começa assim, não há aqui uma... quase que um perigo de um deslumbramento de repente, caramba, estou a estriar-me já com o T-Rex. Não há esse perigo? Há sempre esse perigo, mas eu acho que eu tenho uma boa base. Tenho os meus pais, tenho a minha família, tenho a minha equipa, a minha mãe, a minha assessora, que estão sempre a pôr-me no chão e a dizer, olha, isto é bom, isto é bom para ti, isto não é, isto vai dar certo, isto não vai, então eles mantêm-me sempre os pés no chão, eles dizem-me aquilo que eu devo e não devo fazer, aquilo onde eu posso chegar, onde eu não posso chegar e fazer o fit com o T-Rex foi algo muito bom para a minha carreira e, claro, espero continuar. E mesmo sendo uma pessoa tão conhecida, não é? Foi, claro, juntei-me a ele e consegui o meu espaço ali. mas sempre com os pés no chão, claro, sempre com a cabeça erguida e sei que vou conseguir muito mais. Ah, isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Depois de te ouvir esta noite, não tenho dúvidas nenhumas, Musa. Alice, nesses períodos, às vezes, de sombras, e aqui pegando um bocadinho no nome do teu trabalho, deste teu lançamento, pegando esta ideia das sombras, é nas sombras que mostramos as fragilidades? Eu creio que sim. É nas sombras que mostramos essa... É no escuro, na dúvida. Para mim é sempre à noite. No que neste caso era à noite e era fechada em casa, porque isto foi escrito durante a pandemia, não é? Pois, exatamente. Portanto, ainda pior. Mas, por exemplo, a pandemia, todos nós falámos vamos sair daqui melhores, o mundo vai ser incrível. Já ninguém se lembra da pandemia, não é? Ah, eu lembro. Lembro-me muito bem. Marcou-te assim tanto? Marcou. Marcou-me. Pela positiva e pela negativa, mas eu gosto mais de levar lá para positiva, obviamente. Ao menos estavas inspirada para fazer estes temas e para transpar-te? Foi aí que realmente comecei a escrever, porque até à data nunca tinha escrito nada para mim ou para as outras pessoas, nunca tinha escrito nada. Musa, para ti a pandemia foi interessante desse ponto de vista criativo e artístico? Foi, não foi. Ao princípio eu tinha-me desleixado completamente, tinha deixado a música assim de lado, estava só a ter as aulas online, mas depois de um puxão de orelhas do meu pai, abriu-me os olhos e foi onde aconteceu tudo, onde eu mandei um vídeo pelo Insta e aquilo, pronto, aquilo deu certo. Porque tu começaste a estudar música tal como a Alice, vocês sempre estudaram música. Sim, sim. Isso foi diferenciador do ponto de vista do vosso percurso profissional. Toda a escola que tiveram, todo o conhecimento da vossa capacidade vocal, da vossa capacidade rítmica, ajudou-vos hoje a escolher canções que querem cantar, o que é que funciona para vocês? Davos mais essa noção? Eu acho que sim, acho que ter a bagagem musical faz-nos ter a perceção que às vezes muitos músicos não têm, não é? Mas pronto, isso não quer dizer nada, não é? Há muita gente que nunca estudou música e são bons músicos, não é? E fazem shows. São ótimos músicos, mas a questão é, vocês têm noção e consciência das vossas limitações por terem estudado música? Sim, sim, sim. É importante sabermos até onde é que vamos, não é? É importante, sim, claro. Para não correr mal a seguir. Para não cantar mal a seguir. Muito bem, minhas caras, tenho para vocês um jogo um bocadinho difícil, mas eu acho que vocês são mulheres de garra e vão superar isto sem dificuldade nenhuma. Atrás de vocês são duas máquinas que vão avaliar a verdade e a mentira. Ui. Ui.